Um acidente com uma vítima fatal ocorreu na manhã desta quarta-feira na BR-415, na entrada do semi-anel rodoviário. Uma Kombi colidiu lateralmente com um ônibus. Com o impacto da batida, o motorista da Kombi, Gilvan Matos Nascimento, de 26 anos, foi lançado para fora do veículo e morreu na hora. No local, muitos curiosos acompanharam o resgate feito pela Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros. O motorista ficou embaixo do veículo. Com o acidente, a pista ficou interditada nos dois sentidos. O Corpo de Gilvan foi reconhecido por familiares ainda no local e recolhido para o Departamento de Polícia Técnica de Itabona. A vítima era comerciante no Salubril.